Machel, como já conhece o Baixão de Carvalho, que é o capitão da equipa dos Xandres. Machel, já há quase dois anos para cá, tu começaste pelo início do projeto. Em esta época, começam nesta época, o que foi comido-se junto, mas sistema investível, como já chamaram o momento a mais, queria que tu dissesse umas palavras para todos, para esta família e para todos os turistas. Nos pais desejaram um Feliz Natal a todos, a família do seu lista. Espero que o programa de 2016 corra todo o trabalho para a família do seu lista, como para o Júnior e para os Xandres. Esperamos que o título seja a melhor palavra para o sorril. É isso que eu desejo. Um Feliz Natal e um bom ano a todos. Obrigado, Machel.